Sem remorso eu vou aprender, deixar o líquido descer até que eu caia aqui Eu sou aquele que todo mundo quer sair, dançar, amar, se divertir até que eu pague os drinks 1, 2, 3, 1, 2, 3, drinks, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drinks, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drinks, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drinks Desce macio e eu sinto o frenesi Eu estou mergulhando num abismo sem fim, num abismo sem fim Eu estou me matando, tentando viver assim, tentando viver assim Estou tentando voar, sem razão pra pensar, eu me sinto cair em mãos Eu estou mergulhando num abismo sem fim, num abismo sem fim O que importa se eu não acordar? Ninguém vai sentir a minha falta Eu não tenho ninguém pra contar, essa noite eu quero ir tocar O que importa se eu não acordar? Ninguém vai sentir a minha falta Eu não tenho ninguém pra contar, uma dose e a dor vai passar, a dor vai passar Eu sou aquele que todo mundo quer sair, dançar, amar, se divertir até que eu pague os drinks 1, 2, 3, 1, 2, 3, drinks, 1, 2, 3, drinks, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drinks, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drinks Desce macio e eu sinto o frenesi Eu estou mergulhando num abismo sem fim, num abismo sem fim Eu estou me matando, tentando viver assim, tentando viver assim Estou tentando voar, sem razão pra pensar, eu me sinto cair em mãos Eu estou mergulhando num abismo sem fim, num abismo sem fim O que importa se eu não acordar? Ninguém vai sentir a minha falta Eu não tenho ninguém pra contar, essa noite eu quero ir tocar O que importa se eu não acordar? Ninguém vai sentir a minha falta Eu não tenho ninguém pra contar, uma dose e a dor vai passar 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 Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!